Eu vou dar um exemplo bem concreto do que tem ocorrido com referência ao setor energético. Teve um aumento de tarifa de 351% em 20 anos. É a maior do planeta. Desde 2018, a Enel foi multada em 321 milhões e 500 mil. Desde 2021, ela não paga nenhuma multa. De nove autuações, pelo menos sete ela foi condenada a pagar. E o lucro dela, em 2022, foi de 1 bilhão e 300 milhões. Então, é assim. Eles cometem ilegalidade de forma continuada. A Enel, multa e não acontece nada. Então, se a gente compara o que ocorre no Rio Grande do Sul e em São Paulo, o fio condutor é a privatização, o fio condutor é a ineficácia da Enel. Música 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 Música